A 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Jaru foi marcada pelo depoimento da vereadora Sol de Verão, que logo migrou para o embate com o vereador Renato Cabelereiro. Ao fazer o seu discurso na tribuna, a vereadora Sol disse que está sendo completamente ignorada no poder público municipal, exclusivamente pelo executivo. Ela reclamou também que às vezes é ignorada pelos próprios colegas de casa. A reclamação da vereadora continua, ainda sobre alguns eventos e ocasiões a qual a mesma não é convidada a participar. Algo extremamente grave e desrespeitoso. O nosso mandato tem cumprido na risca uma das principais funções do vereador, que é fiscalizar. Não me recebem na prefeitura, não respondem meus requerimentos, não me convidam mais para eventos públicos, não falam meu nome. E isso é um grande constrangimento, relatou a vereadora, que afirmou que irá tomar medidas legais. Senhor prefeito, não vai ficar assim. A gente vai buscar uma forma de que sejamos ouvidos. Da forma que está, está muito constrangedor, porque a comunidade me procura. Já para o vereador Renato Cabelereiro, a situação da colega se dá por suas próprias atitudes. Digo para a colega que ela faz uma opção, e a opção a gente respeita. Agora, é a gestão. A gestão Gonçalves Júnior é a gestão de excelência, a gestão que está dando certo, uma gestão de parceria. Questão de falar o nome ou não falar, isso aí pode, às vezes, incomodar a senhora. Mas é a política, minha filha. A senhora usa a tribuna toda segunda-feira para falar, e aí a senhora não quer que ninguém possa falar. Em nome da comunidade. Aí a senhora não quer, eu falo em nome da comunidade também. O vereador João foi reeleito com 69% dos votos, então será que ele não está dormindo por isso? A senhora não fala em nome da comunidade. E os vereadores, que falam em nome de quem? Renato Cabelereiro ainda rebateu a fala da vereadora, e afirmou ser o vereador em defesa do executivo e também do legislativo. Se a senhora usa a tribuna e bate no prefeito, bate na gestão toda segunda-feira, e por que alguém não pode manifestar defendendo a gestão? Sinto muito, excelência, sinto muito. Tem que respeitar o vereador. É a política, é a política.